O Bolsa Família voltou, e voltou para apoiar as famílias que mais precisam, assegurando seus direitos básicos e promovendo o acesso ao emprego, a carteira assinada e ao empreendedorismo, melhorando a vida da população brasileira. Mas se alguém da família conseguir um emprego, a família perde automaticamente o benefício? A resposta é não. O governo federal criou a regra de proteção do Bolsa Família. A família pode ser apoiada por até dois anos com um valor diferente do benefício. Funciona assim. Em uma família beneficiária, cada integrante pode aumentar a renda para até meio salário mínimo, R$ 660,00, sem sair do programa. Se uma família com cinco pessoas, duas delas, conseguiram um emprego, recebendo um salário mínimo cada, a renda total será de R$ 2.640,00. Quando esse valor é dividido entre os cinco integrantes, são R$ 528,00 para cada, ou seja, abaixo do limite de R$ 660,00 da regra de proteção. Nesse cálculo, não entra o benefício do Bolsa Família, apenas os salários. Nesse exemplo, a família não terá o benefício cancelado. Ela pode permanecer no Bolsa Família por até dois anos, a partir da atualização da nova renda familiar, recebendo 50% do valor total do benefício. Nessa conta, entram os adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. Por isso, é fundamental que toda alteração de renda seja informada ao CRAS. E se o beneficiário perder o emprego? Ele consegue voltar para o Bolsa Família? Sim, o governo federal pensou nisso também e criou retorno garantido. Se a família perder a renda depois dos dois anos, ou tiver pedido para sair do programa, ela tem direito ao retorno garantido e o benefício volta a ser pago. Para isso, o responsável familiar deve procurar o CRAS, atualizar a informação de renda e solicitar o retorno ao Bolsa Família. O governo federal apoia as famílias mais vulneráveis do país, garantindo os benefícios a quem realmente precisa e promovendo o acesso ao emprego e ao empreendedorismo. Juntos, vamos vencer a pobreza!